Graças a Pai, queridos irmãos, vamos ler o Salmo 24, vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Salmos 24 Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá o monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus, da salvação, esta geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor Forte, Poderoso, o Senhor Poderoso na guerra. Levantai-se, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é o Rei da Glória? Aleluia! O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a Ele sim é o Rei da Glória. Clamamos a Ele, louvamos a Ele, que um dia Ele vem buscar a tua face, a tua igreja. Grande é o teu poder, grande é o Senhor Jesus. Aleluia! Glória, glória, glória ao Senhor, o Deus de poder, o Deus dos Exércitos, o Rei da Glória. Aleluia! Santo, Santo é Ele, Santo, Santo é o Senhor, Deus vem operar, vem fazer milagre, acontecer em vidas, vem restaurar, Senhor, faz milagre acontecer, meu Pai, vem restaurar vidas. Aleluia! Abre as portas de emprego, oportunidade de emprego, traz a cura, a libertação, a salvação, Senhor, faz milagre acontecer, meu Pai, vem restaurando vidas, vem renovando, ó Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele é todo louvor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus, e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, só Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. E o Espírito Santo de Deus, venha restaurar nossas vidas, ó Pai, precisamos da Tua comunhão sobre nossas vidas, precisamos de Ti, Jesus, nós clamamos, Te louvamos, Senhor Deus, e dizemos que Tu és Santo, Santo, Graças e Pai, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus, não esqueça de deixar o like, compartilha essa mensagem, essa palavra, essa oração, em nome de Jesus, que Deus abençoe, amém.